Bem, são sete da matina e vamos ver se ele está mesmo em todo lado. Próxima paragem, Porto. Estamos no Porto e vamos ver o que é que se bebe aqui. Venham daí. Mas afinal, o que é que se bebe aqui? Vitor Beirão! Ok, pessoal. O que é que se bebe aqui? Vitor Beirão! O que é que vocês acham que eles bebem aqui? Então, e o que é que se bebe aqui? Vitor Beirão! Agora rapidamente para a Eva. Então, e o que é que se bebe aqui? O licor Beirão! E o que é que se bebe aqui? O licor Beirão! O licor de Portugal está mesmo por toda a parte.